Alô amigos, um grande abraço, falamos aqui de Tubarão no sul de Santa Catarina, onde nesse momento inicia a live do Facebook da Liga Nacional de Futsal, Facebook barra LNF. A gente recebe a oportunidade de estar participando através da LNF como assessor de imprensa do Tubarão Futsal. Agradecendo ao Tubarão Futsal, à LNF e a você que é apaixonado pela modalidade como eu sou também. São 14 horas com pontualidade, nesta quarta-feira, dia 30 de agosto. Hoje nós vamos conversar com o Marcos Antônio Guimarães, o Paquito, ala pivô do Tubarão Futsal, camisa 77, pra mim autor do gol mais bonito da Liga Nacional deste ano, pra falar a respeito desse assunto e outros também. Agradecendo mais uma vez a você, torcedor do Tubarão Futsal, que não há gosto, está sempre conosco arrombando, participando, prestigiando e torcendo. Porque são dois jogos que faltam pra terminar esta primeira fase. O Tubarão está na 15ª colocação com 9 pontos e uma vitória. Ou contra a Pato, ou contra o Concorde, ou até mesmo dois empates, pode garantir o Tubarão na próxima fase da Liga Nacional, que há muito tempo não participa. E aí a gente vai ver, ao longo do nosso bate-papo, quem pode ser os adversários do Tubarão Futsal. Você pode participar também, nós temos aí já o acesso à live, né? O Fabrício, o Luciano, a Francine, que é a esposa do Paquito, que, aliás, foi a primeira a acessar ali, entrar pra acompanhar. Então, durante no mínimo meia hora, se for o bate-papo que é bom, a gente vai continuar conversando com você ao longo aí, no mundo inteiro, pelo Facebook. Paquito, prazer tê-lo conosco aqui nessa live do Facebook da Liga Nacional, que oportuniza todos os clubes participantes da competição. E você como capitão, você como jogador experiente, não por ser o mais velho, mas experiente, ao longo de todo o percalço do Tubarão nesses últimos anos, foi escolhido pra poder conversar com o telespectador e os nossos amigos que acompanham o Futsal. Boa tarde a você, Eduardo. Boa tarde ao pessoal conectado aí. É um prazer e agradeço a escolha aí por estar falando um pouquinho aí da trajetória do Futsal do Tubarão, da minha trajetória. É sempre uma honra. Bom, você já joga Futsal desde que idade? Então, faz bastante tempo. Comecei, como todos, muito cedo, nas escolinhas. E aí, como eu discutei no clonato do Penil, pela Metisa, em Timbó. E depois, fiquei um bom tempo lá, jogando na região do Medo Vale do Itajaí, em Timbó, do Menal, essa região aí. E aí, fui disputar o primeiro estadual em 2004, pelo Indael Futsal. Até tinha uns jogadores conhecidos que jogavam lá também com a gente, o Duda, que jogou em Floripa, Otto, uma série de pessoal aí que jogou bastante tempo também. E tivemos a grata surpresa de sermos campeões nesse primeiro ano já de participação no estadual. Isso vai em 2004. Vai em 2004. Estou falando de 13 anos atrás. Isso, já ficamos campeões. E aí, joguei em 2005 também em Dayal. Em 2006, tive uma oportunidade em Jaraguá. Convivi com... Pra mim, foi um ano, assim, de muito aprendizado. Convivi ao lado do melhor de todos os tempos aí. Fiquei olhando e analisando. O cara que, em termos de futsal, conquistou tudo. E é o despejo pra todo mundo. É uma pena que também o ciclo dele nasce quase, está chegando ao fim. Pra gente, vai ser uma pedra enorme. Aliás, nós lá em Sorocaba, quanto o Magnus, demos um sufoco no velhinho, né? Que é o Falcão. A gente estava falando do Falcão, né? Demos um sufoco lá no velhinho, né? O placar 2x1 foi... Foi, assim, um placar que chamou a atenção dos jogos ali. É, lá a gente fez, como vários outros jogos, né? A gente fez um bom jogo e o Thiago, mostrando o que ele é, né? Ele fez uma diferença enorme na defesa nos momentos cruciais da partida. Ele conseguiu tirar esse ponto lá pra eles. Enfrentamos uma grande equipe. Dispensa comentário. E voltando ao que eu estava falando de Araguá, Foi um ano que a gente pôde entender mais ou menos o que era o futsal em alto nível. Porque conviviam o lado dos melhores. Aquela geração de Araguá ali não teve ninguém. Era praticamente imbatível. Óbvio que acontecia de perder um jogo ou outro, mas eu achava o time ali durante muito tempo imbatível. Bom, e isso foi em 2006, né? Você ter oportunidade de jogar no Araguá. Em 2006, em diante, como é que foi o caminho da tua parte aí? Em 2006, voltando, eu dividi muito bolo lá. Tipo, ficava, o pessoal ia jogar os campeonatos lá e a gente, como o espaço era curto, era muita qualidade no elenco, a gente acabava ficando. O pessoal ganhava os campeonatos e a gente recebia a partia do bolo ali. Essa parte também é uma boa. E depois do 2007... A gente tinha que abraçar o homem mesmo. A gente tinha que abraçar o homem de qualquer maneira. Não só ele, né? Chico, esse pessoal todo aí que... E hoje tem alguns que não jogam mais. Por isso, a gente estendia o lado deles de ser um grupo vencedor por causa disso, porque a gente nem participava e eles mesmo colocavam a gente na divisão do bicho, das situações que eram propostas pela diretoria, até pelos próprios jogadores, e a gente entrava junto. Aí, em 2007, recebi a proposta aqui do Tubarão. Foi o primeiro ano que eu vim pra cá. A gente classificava 12 naquela época. A gente fez o jogo extra contra o Atlântico de Leixinho lá em... Arapucária? Arapucária. Perdemos os três a dois. Nosso grupo também é recheado de jovens, promessas. O Aquinho, na época. O Moílo, o Machadinho. Tinha bastante gente aqui da cidade. Tudo de qualidade. Em 2008, foi o ano de glória aqui pro Tubarão do Futsal. Só que continuei aqui e fizemos uma campanha mágica. Fomos quinto colocado na liga. Jaraguá vinha mal no outro grupo. Nós classificamos em primeiro no nosso. E eles vinham. Eles estavam ficando fora. Faltava acho que um minuto. Acabaram fazendo um gol lá e entraram no quarto lá. Então, primeiro pegava o quarto. E a gente pegou eles e aí eles se encaixaram. E aí não teve. E aí a gente não conseguiu suportar. Eles fizeram dois jogos. Tanto que foram campeões da liga. Campeões da liga. Fizeram dois jogos assim contra nós. Que praticamente não teve erro algum. E pra nós foi uma... Foi legal porque a gente conseguiu chegar em quinto. Cabriuva comandando a nossa equipe. Jogando muito. Aquela jogada pela ala dele, né? Anei açar, correr, ia no fundo. E o Paquito Fortileira que ele tinha. Foi, foi. Eu e o Rafael Pernambucano que tá aí acompanhando a gente. Eu acho que já deu uma olhadinha. Tá, o Rafael Pernambucano. O Cabriuva pifando muita gente também. Porque ele... Fazia tudo e deixava a gente em condição de fazer o gol. Praticamente o gol aberto. Muito bem. 14 e 7. O pessoal nos acompanhando aí pode mandar perguntas. Por exemplo, Luiz Diego. Você acha que devia ter divisão de acesso na liga futsal? Progresso? Cara, isso aí é tudo pra... É questão de ser conversado. Tem que ver o interesse, né? Das equipes, entre aspas, que correm por fora aí. Que a gente sabe que todo ano tem bastante equipe que quer entrar na liga. A gente escuta. Quando chega, começa a chegar o fim do ano. Tem várias equipes. Ah, esse vai entrar. Aquele vai entrar. Aquele outro vai entrar. Se a oferta e procura for interessante, eu acho que tudo em prol do futsal é bem-vindo. Eu acho que é interessante, sim. Porque tem espaço pra todo mundo. Futsal é um esporte, digamos, muito mágico. Então, eu acho que se a oferta e procura for interessante, é uma coisa de se pensar, sim. Sem dúvida alguma. Agora, você falou 2008. Você continuou a carreira naquela balada 2009. Pra onde? E esse 2009, aí saí daqui e fui lá pra São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Fomos eu, Rafael Pernambucano, Paraíba, que jogávamos aqui. Fomos pra lá. Fizemos uma grande campanha. Fomos vice-campeões paranaenses. Fizemos a final contra a Marechal. Naquele ano que eles estavam voando. Gadeia, Diego. Mas a gente conseguiu chegar até a final no campeonato paranaense, que é muito difícil. O campeonato paranaense, cara, é um dos mais difíceis que tem aí. Porque é organizado. É só 40 por 20. Então, o pessoal lá é bastante organizado nessa parte. O campeonato é bem forte. Bom, o André de Abril tá dizendo assim, ó. É uma pena o futsal não ser olímpico. É uma pena mesmo. É, isso aí é um assunto que já vem martelando, né? Eu não sei quem é que aperta o botãozinho lá que ainda não viu que... Não tem por que não colocar o futsal como olímpico. Isso vai facilitar a vida de muita gente. Inclusive dos gestores. A gente sabe o quanto é a luta pra se manter uma equipe, pra se manter um projeto. Pra... É dar um entretenimento pra pessoal que gosta, né? Tipo, o barão. O pessoal gosta muito. Não tem muito, porque a nossa campanha também tem sido um pouco aquém. Mas eles têm visto também a nossa batalha aí. A nossa... Temos feito bons jogos. Então, o torcedor aqui é um torcedor apaixonado. Gosta. E, cara, tem que ser olímpico. Isso aí todo mundo já fala. Eu tô falando eu, mortal. Eu tô falando o pessoal de mais opinião, opinião mais forte. Então, cara, eu tenho que descobrir o cara que tem que apertar esse botãozinho pra acontecer o negócio. É, eu vou torcer que isso aconteça. Mas algumas situações estão mudando inteiramente nos bastidores do futsal brasileiro. Tomamos ciência de que as coisas continuem. Só pra fechar esse teu giro na tua carreira, pra que você, 2009, não para nada. Depois você voltou a jogar em Santa Catarina. Voltei. Voltei pra cá e Bahia. Bahia fez uma equipe de alto... A gente fez em 2008. Foi campeão da primeira. Justamente. Aí subiu pra especial. E aí voltamos. Eu e o Rafael Pernambucano também veio. Porque o Rafael também tem residência aqui. E aí voltamos. Fomos campeões dos Jogos Apertos. Eu acho que foi um dos dois anos. Foi, sim. Foi, sim. Isso. Fomos campeões lá. Fizemos um ano legal. Aí em 2011 eu continuei em Capitulari. Fomos terceiro na especial. Aquele donço do hospital especial, né? Daí o projeto acabou. Daí o projeto acabou. Daí o projeto acabou. Daí em questão política o projeto acabou. Daí eu acho que em 2012, não sei se ele conheceu. E depois? 2012. 2012 eu fui pra Palotina, no Paraná, se não me engano. Fiquei dois, três meses. O projeto não tava interessante. Vim pra Laje. Pra Laje jogar... A convite do Rafael... A convite do... É, o Rafael... Agora o Rafael Zabotti. É, o Rafael Zabotti. Aí foi pra... Mas em 2012 ele não tava. O Joginho tava só... Daqui da região tava o Juninho neguinho. Jogou aqui do Barão também. Aí fomos lá, convite do Juarez, o treinador Juninho. Aí subimos a equipe. Estamos viz campeões. Subimos. E o ano seguinte jogamos a especial. Daí o Rafael Zabotti foi. Foi um ano legal também. 2013. Projeto interessante. 2013. Isso, em 2013 eu joguei lá também. É, 2013. Aí em 2014, joguei em Rio do Sul. Rio do Sul. Aí depois joguei lá em Curitibãs com o Vandré. Metade, metade. E aí acabou a especial no Rio do Sul. Pra jogar o resto de um lá com o Vandré. O treinador Vandré, um grande amigo meu também. E depois eu... Acabou 2015. Aí eu ia... Tava repensando o que eu ia fazer. E recebi o convite daqui. Já tava, acho que 4, 5 meses. Aqui na região. Mas esse meio tempo pra te voltar pra Tubarão. Não foi especialmente pra Tubarão. Foi pra cá, pra ir debaixo de novo. Foi. Por causa do coração. É, daí onde eu resolvi... Virar homicélio. Não, ficar homicélio sempre foi. É, ficar mais de boa. Se não ficar em casa. Eu não queria mais sair pra longe. Porque daí tinha filho. Aí começou, namorou, casou. Aí veio a Maria Valentina. Depois veio o Pedro Antônio também. Aí, sossega, eu fico em casa. O pessoal que me segurou. Me segurou. Me segurou. E antes, até... Acho que é normal na carreira de todo mundo. O cara não tem, vamos dizer assim, uma família, mulher, filho. O cara roda um pouco mais. Até a gente tava conversando logo sobre isso. Mas aí veio o filho. É difícil. A saudade. O ir pra longe. E eu tinha decidido ficar aqui pra região. Aí, a convite do Eduardo Rigote. E também do pessoal aí da diretoria. Entramos num acerto. E eu voltei. Na metade de 2015. Você é jogador do Tubarão Função, então, desde 2015. Agora, o Paquito. Nesse meio tempo, nunca surgiu a oportunidade de você ir jogar no exterior? Ou ficou com medo de não receber? Ou questão de adaptação? Ou nunca surgiu com o... Desde quando você começou a... Surgiu. Surgiu sempre, sempre... Quem é jogador sabe que sempre tem alguma coisa nesse sentido. Até... Mas o mais interessante foi lá em 2007 mesmo. Que tava quase tudo acertado já pra ir pra fora, pra Espanha. E aí acabou não dando certo. Mas surgiu, sempre surge alguma coisa. Aí é o que eu te falei. Depois de um tempo, aí... Em 2009 também era pra ter ido pra Geórgia. Com o Duda. Eu também optei por ficar lá no Paraná. Sempre tem esses convites, assim. O cara fica com receio. Porque o cara tá bem onde está, né? Então, tu... Tu acaba não sendo muito... A diferença não sendo muito grande financeiramente. A gente acaba optando de ficar no nosso país. Porque a gente conversa com bastante gente. Tem países que é realmente difícil. Tem que aceitar uma proposta de Geórgia pra tu. É um país que, em tradição, não tem o Putzal. Não tô dizendo que o Putzal é ruim. Não conheço, mas... E a questão financeira não era muito... Aí tem dificuldade. São várias as dificuldades. Bom, o William Ariel, né? Nosso aliado tá acompanhando. O Rafa já passou por aqui. O presidente também... Nosso vice-presidente do Sano Guerno. O Fabrício. Deixa eu ver quem mais tá acompanhando aqui também. O Ricardo, né? Que tá fazendo o nosso monitoramento também. O Tainan. O Luiz Diego já fez a pergunta aqui. O Renan Campos, que é o seco. O João Vitor. A Mônica também. Sempre acompanhando. Ela é torcedora, viu? Vai aos jogos frequentemente. O Wander também já fez pergunta. O Matheus Gelinski. O Júlio Vargas. O Márcio Rogério Silva. Nosso goleiro Marcinho também. Matheus Torres. William Bourdeon. Jogou com a gente também. Jogou com a gente. Eu tô no Futsal de Tubarão desde 2006. É com vocês, então. Mônica Rogadão. Mônica Rogadão, né? Muito. Bate forte, né? O Oscar Calírios Cruz Filho. É árbitro da RNF em 2016. A Laudiceia de Oliveira. A Maria Eduarda também. O Oscar também. Boa sorte a Tubarão. Parabéns, Eduardo. Obrigado, Oscar. Pode agradecer. Valeu, obrigado. Francine também tá dizendo só. Especial e campeão da Copa Santa Catarina 2013. Ah, verdade. É. Mais de 5 mil pessoas no ginásio lá em mais. Jô no ginôcio, né? Lembrado. Mais de 5 mil pessoas lá. Campeão da Copa Santa Catarina. Eu sou um passo perigo. Na verdade. Ah, e o... O papai da Bucano, né? Diz o seguinte, né? Começou a brincadeira aqui. Agora eu vou chegar no Jamal. Para aí. O Rafa falou pra contar a história do Paraíba. É, o Vandeira foi campeão conosco no capítulo 2007. Paraíba conta bem essa história da ida para a Espanha. Marcos, o Godoy abraço. E aqui tem já o Danube também tá acompanhando. Ricardo Ferreira. Quem é o mais bonito? Paquito ou Jamal? Que história é essa aí? É, essa história aí foi da torcida aí, né? Agradecer o pessoal do Peixe Mil Graus também, né? Claro, claro. Eles têm feito um trabalho mágico aí com a gente. Nos abraçaram de forma incrível. Eles têm vindo aos jogos, nos empurram. Uma torcida que, no momento algum, a gente sabe que a torcida tem todo o direito de cobrar. E, no momento algum, nos abandonou e sabe da luta que é, da desisticação que tem que ser aí. E eles têm visto aí a nossa batalha. E sabem que a gente não vai desistir. A gente vai batalhar e tentar essa classificação para o mundo. Bom, esse relacionamento com o torcedor é um pouco dramático, né? Porque eu sou um torcedor muito interracional, vai lá na nossa página, xinga, aí tem que banir. Outro deixa porque tem que fechar. E assim vai essa sequência de comentários bons ou ruins. Mas, de modo geral, Paquito, como é que você encara isso? Você já é um jogador experiente, tem o Torres, que é mais jovem, tem o Renan. E passar essa tranquilidade para os meninos também, né? É, esse negócio da torcida, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque, assim, a gente tem que identificar. O verdadeiro torcedor, ele sabe a maneira de cobrar, sabe como falar. A gente tem que respeitar também, porque eles têm opinião, e a opinião todo mundo tem a sua. Tem alguns que passam do ponto, né? Aí já não... Não acontece muito com a gente aqui. Eu não... Também, a gente não vê, pelo menos comigo, né? Que eu acompanho a mais. Aqui não acontece muito, mas a gente vem muito nas redes sociais dos outros. Assim, que tem torcedor que, tipo lá, o pessoal do Marré cobra bastante, o pessoal do Pato cobra bastante. Até pelo investimento também, né? Se envolve mais investimento. Eu respeito muito essa parte. A gente procura debater. Perguntar o porquê do motivo. A gente explica também. Às vezes a gente vai e explica. Quem a gente acha que tem que explicar, a gente vai e explica e conversa. E pede porque são pessoas que a gente vê acompanhando e vê que estão juntos. E que são torcedores também, entendeu? Então, esse que a gente argumenta não é nada porque, ah, se vier falar lá que eu sou ruim, é uma opinião. Ninguém é opinião de todo mundo. Não tem que ser igual a de todo mundo. Mas chegar lá e dizer, ah, o cara são, vamos dizer assim, o cara não trabalha. Aí já não é verdade. Quer achar que o cara é ruim, beleza. É uma opinião. Mas falar que o cara não trabalha, você está lá todo dia a dia e você sabe que o que não falta é trabalho. Não só o nosso jogador, da nossa parte como jogador, também da parte da diretoria que a gente vem acompanhando perto aí. E são cansados aí em busca de melhorias e recursos e uma série de coisas que envolvem o projeto. Muito bem. Bom, o clube tem alguns parceiros, né? A gente quer agradecer também, aproveitando o momento. Rafael entrou. Rafael Zabotti. Zabotti. Que milagre. Agradecer a Academia Cidade Luz, né? Que tem um trabalho muito bacana na parceria com o Torão Futsal. Quero os lanches também, a gente quer agradecer. São pessoas, empresas, né? Que não têm um forte apoio financeiro, mas fazem, né? Uma diferença no pós-jogo, no trabalho de musculação em academia, também vocês estão tendo um fortalecimento muscular junto com a academia também do Rafa Zabotti. Que queremos lembrar aqui, fazendo um trabalho funcional muito forte, uma pré-temporada muito forte, foi realizada com os jogadores. A gente observa que a rapaziada aguenta, né? Olha aí, olha aí. É, tá lá fazendo a graça dele. Mas é um trabalho de pré-temporada muito bem feito, né? Pelo Rafa Zabotti. E a gente observa que na quadra ninguém fica de vinho de porta. E aproveitando, agradecer o nosso amigo Rafa Zabotti aí, que cede o espaço dele lá pra gente. E é um conhecedor do que faz na nossa preparação física aí. Ele estudou pra isso, né? Além de, como goleiro, dispensa comentários. Um cara que fez o que fez aqui pela cidade. E eu vou dizer mais, é um cara apaixonado pelo futsal aqui. É um cara que briga pelo projeto, chora se tiver que chorar. É um cara que veste a camisa mesmo. E tá aí junto com a gente. Trabalha lá no estúdio que ele tem, mas o coração dele fica lá na quadra. A gente sabe que ele quer viajar junto, mas não dá. São os compromissos dele. Mas é um cara que, além de meu amigo pessoal, é um cara que eu admiro ele pela vontade de vencer. Pelo empenho que ele tem, pelo sangue do tubarão que corre na veia dele, que ele briga pelo projeto se tiver que brigar. É verdade. Agradeço também a Econolar, né? Que fornece aí os pães. Enfim, são vários parceiros. A Prefeitura de Tubarão, a nossa Unisul, a Universidade Sul de Santa Catarina. Tem também a Orbenk e a Oleplast, uma empresa também parceira do nosso futsal. A Paloma também, que hoje é fornecedora aí na parceria do material esportivo do clube. São empresas que se aproximam para poder colaborar também. O Danube ali colocou ali. Concordo com o que está, Danube. Isso aí é uma verdade. É o jogo decisivo para a claração da LNF se atingiu em vídeo, certo? Não é fazer jogo perto da torcida para ter uma pressão do adversário? Do Rafa ali. Você não tinha visto quando falou do Rafa ali. Ah, não, rapaziada. Não, o Danube é interessante. E a gente vai justificar, porque o Tubarão recebe na Arena Multiuso colocada. E ela é um espaço para ser locado, a Intermed. A Intermed é um evento esportivo que reúne alunos de medicina de várias universidades do sul do Brasil. Nós temos mais de 4 mil atletas, alunos participando em diversos jogos, onde a cidade será tomada durante praticamente cinco dias no feriandão da próxima semana. E como a Fundação Municipal de Esportes já havia assumido esse compromisso já no ano passado, quando foi realizado a Intermed de Outra Cidade, que seria o Tubarão. E com isso, a Arena foi locada. Aliás, não é só a Arena, o espaço todo externo foi locado. A estrutura lá também é uma estrutura gigantesca. Uma estrutura que jamais foi vista aqui na Arena Multiuso. Você que mora aqui no Tubarão, que quiser acompanhar, pode acompanhar, vai ser tudo aberto. E essa questão da locação do espaço coincidiu com os jogos na última rodada da Liga Nacional. Tiram todos no dia 8 de setembro, às 9 horas da noite. E o Tubarão vai jogar lá em junho e filho no Calhanze, vai ter transmissão da Rádio Santa Catarina, saímos lá acompanhando, enfim, para levar todas as informações na página do clube, durante todo o dia, vamos fazer um acompanhamento, desde o almoço até o início da partida, acompanhamento na página do Tubarão Futsal, com informações, com vídeos, para que o torcedor possa sentir próximo também do jogo. E também na página do Facebook, a gente vai também fazer a transmissão do áudio do jogo na página do Tubarão, para a gente poder acompanhar. Então, essa é uma justificativa que a gente faz através da diretoria do clube. O Vitório de Gostos autorizou a falar sobre esse assunto, até para que o torcedor acompanhe, ah, porque é no Calhanze, porque também o nosso patrocinador cedeu aí o espaço lá, conseguiu alocar o espaço de forma gratuita também lá em Joinville. Então, a gente vai ter uma estrutura lá, montada para fazer o jogo, conforme tem o regulamento dos encartes da nossa Liga Nacional de Futsal. Ainda falando sobre essa sequência de dois jogos, para que o professor quer saber, e nós já estamos aí já com praticamente 23 minutos de live, e o pessoal está participando, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Zezé, lá em Gravatal, esse é fera, abraço para vocês. Graças, Zezé. O Rafa Eribe, o Eterno DFT, mereceu uma estátua, grande Rafa. Fizeram homenagem. É isso aí que eu concordo, ele falou aí, eu concordo. Fizeram homenagem muito bacana para ele também. Vamos estar presente em Joinville, sim, vamos estar lá. Os familiares vão estar também acompanhando o jogo. Mas aí a questão do ginásio, é a questão do ginásio. Há uma indicação, quando é feito, por exemplo, o Tubarão pode jogar onde? Pode jogar aqui no Tubarão, em Florianópolis e Joinville. E aí Florianópolis, que era a segunda opção, também não deu condições, por conta de eventos também já agendados lá no Instituto de Saúde da Educação, por isso o jogo é em Joinville. Mas a parte a isso, se jogar o que jogou no Sesc contra o Joinville, eu acredito que não vai ter problema nem jogar em Joinville, em qualquer outro lugar, porque o Tubarão também tem alguns jogos fora de casa, o retrospecto é muito bom. O Pato com o Corinthians em 2x2, jogou o Caso Arbosa e o Pato em 0x0, tem o Marreco também no 4x4, então o Tubarão tem excelente... É um visitante interessante, por exemplo, essa é uma quinta colocação. Jogo contra o Pato, o Pato já está classificado, o Tubarão precisando da vitória para não depender da última rodada para classificar. Como é que está o trabalho sendo realizado? Dá o longo da semana, viajam já nas próximas horas para o Pato Branco para poder jogar no sábado, 8h15 da noite, lá no Lavarda, contra o Pato Futsal. Eu já tive a oportunidade de jogar lá contra eles, quando eu jogava lá pelo São Miguel, é uma cidade que respira futsal também. Lá no Paraná tem várias cidades assim, vou ver o ginásio, como é que está, quando tem jogos aí que faça pela TV. E, cara, preparação total, né? Está todo mundo focado, eu tenho visto nos treinos, até ontem eu fiquei fazendo, eu fiquei de fora, e aí eu pude acompanhar um pouco mais. O nosso time, muito bem, o treinamento dessa semana, a gente treinou muito bem, foi acima da média, todo mundo, estou falando todo mundo. Então a gente está bem contente e bem esperançoso. Sabemos que, claro, é um jogo difícil, mas a gente já enfrentou tantos e a gente enfrentou com maestria. A gente enfrentou jogos de igual para igual. Fizemos alguns jogos abaixo, que eu achei, infelizmente foi lá em Guarapuava, a gente jogou muito abaixo e acabou tomando, perdendo com o local. Fomos atípicos, né? E não fomos bem, mas acho que com exceção desse, na liga a gente fez todos os jogos parelhos e algumas infelicidades acabaram nos tirando a vitória. Exemplo Atlântico, exemplo de uma Marré, que estava 2x0 para a gente. Lá em Carlos Barbosa, faltando acho que um, dois minutos, bola na trave. Então, detalhes, detalhes que tornam o futsal apaixonante. Então é por isso que a gente gosta tanto desse esporte. É verdade. Gostamos tanto, desempenhamos bastante. A equipe, por isso você também busca a recuperação no estadual, mas vai ter uma sequência de 5 jogos em casa no meio de 70. Vai ser um canê muito bacana. Mas, Opaquito, na temporada você tem aí 14 jogos, jogou todos os jogos da Bic. 3 dos marcados, 12 faltas e 2 cartões amarelos. Na diferença de gols, na comparação do ano passado, só jogou uma fase, teve 8 gols, mas com 11 faltas, teve 4 cartões amarelos. Mais experiente, ajudando mais, porque o Thiago também assumiu a função de protagonista, de ser o ativista da equipe, junto com todos também, que iniciou fazendo gols. Essa ameaça de novos jogadores com os que já estavam, também fez o Opaquito ser um pouco mais seguro no jogo. Aliás, em ter alguns jogos, você teve 5, 6 chances de gol e a bola não tem entrado. Quando entrou, entrou de vez no jogo contra o atacante. Agora, nos últimos jogos, tem aparecido. A Erechim, depois o Jair Vila, tem conseguido voltar a fazer os gols. Eu não vinha numa boa fase em termos de gols, mas eu penso que o gol é um detalhe. Tem alguém que tem que fazer, óbvio. Mas existe uma construção toda. Para sair o gol, o goleiro lá atrás tem que pegar, o Melbeck tem que desarmar, o Ala tem que passar, alguém tem que passar. Então, com o passar do tempo, se for pegar a minha carreira atrás, um tempo mais para trás, eu fazia mais gols ainda, porque não que eu não goste de fazer gol, longe disso, mas eu penso mais hoje, com mais experiência, passo a passar mais no coletivo. Claro que é um pouco a fase também, a bola não entrar, mas feliz porque outros companheiros vêm fazendo gols, e o que importa é... Eu queria estar com nenhum gol e estar com 15, 20 pontos já. Isso aí, para mim, seria fundamental. Bom, o torcedor nos acompanha pela live no Facebook da LNF, a gente convida você, convoca a continuar torcendo, a continuar apoiando, são dois jogos, passa de fase, vai ser dia 16 de setembro, aqui em Tubarão, primeiro jogo, não sabemos se vai ser contra o Joinville, Carlos Barbosa, Magnus, Corinthians, ou até mesmo, quem sabe, o Jaraguá, pela conjectura de resultados, pela posição do Tubarão, ficar 15º, ou na 16ª colocação, até pode, né, uma das suas posições, para enfrentar um desses clubes que eu já citei. Para fechar, o trabalho do Bordo desenvolve a Passos Largos, tem apoio, tanto o Gabriete teve aqui, o Paulinho teve, fazendo trabalho com vocês também, em específico, de uma forma de intercâmbio, isso tudo ajuda, né, nessa reta final, e depois na sequência da Liga, seja que Deus quiser, que pode acontecer, como aconteceu o Zebra no ano passado, né? É, eu penso assim, a gente sabe que, a gente ficando aqui para terminar a tabela, vamos pegar, ali da frente, ali é tudo obscuro, e complicado de se jogar, mas o nosso intuito é classificar, aí classificou, zerou o ponto de todo mundo, então, eu tenho certeza que, eles sabem que vão ter que jogar, vão ter que jogar, porque a gente vai ganhar uma vida, e aqui tem jogadores de qualidade, pensam no lugar, ao sol também, então, vai ser uma junção de sentimentos aí que a gente vai ter quando a gente passar de fase, porque vai ser uma vida nova, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante, agora a gente vai focar em passar de fase, depois zera tudo, e aí a gente vai para o confronto direto, que é o que decide, são duas partidas, e seja o que Deus quiser. até para te trabalhar esses dois jogos também. quanto ao trabalho do Gordo, não tenho o que falar, o trabalho é excelente, a gente vem trabalhando forte aí para a classificação, muito bom trabalho do Gordo, o Paulinho teve aí, eles são amigos, o Paulinho é amigo de todo mundo, o Paulinho teve aí, vou lhe dar uns toques, que é tudo que é para bom, a gente é sempre bem-vindo, então, a gente está bem feliz aí com o que vem acontecendo, bem feliz com a situação, a gente está aí com nove pontos, só que as equipes que estão atrás da gente também não conseguem pontuar, então, a gente transformar essas boas atuações em pontos, isso que impõe ela, pô, o Jair e Ville, outro precarço, a gente estava no placar sempre, sempre na frente com uma equipe, as top, uma equipe forte, e aí, no finalzinho, mas você vê, é coisa que, você estava lá acompanhando o jogo, a gente fez um jogo bom, um jogo igual com eles, sempre na frente com o placar, e aí, no finalzinho, acabamos tomando o gol novamente, bom, a gente, antes de encerrar, eu vou pedir para o Paquete contar uma história, aconteceu em 2007, quando estava começando a fazer futsal, começando a entender a dinâmica, e aí o Paquete veio, pô, ele veio do Jaraguá, então, a gente, pô, Falcão, Chico, Ari, Mises, então, o cara era top, né, veio o Cabriuba também, seleção brasileira, jogava, jogava, discutivelmente, jogava bola, e jogou jogando, qual é a pergunta que eu te fiz lá, Afonso? Isso foi em 2007, quando eu cheguei, eu lembro que tu veio entrevistar, entrevistar ali na saída do, era lá no Salgadão, lá no Fulho, aí tu, eu acho que eu vou me lembrar, tu veio assim, é, o menino que veio, lá do Alto Vale, Médio Vale, para ser adestrado aqui, como é que é isso aí, adestrado? na Ficha veio que, tu tava vindo de Pomerode, né? De boa, de boa, tipo, é, mas eu nasci em Santa Cecília, eu acho que tu quis associar lá, Santa Cecília, que eu nem conheço, na Ficha tava lá, no nascimento, e aí tu quis, eu acho que me falar, Santa Cecília, que é uma cidade que é pouco conhecida, inclusive, eu não conheço, nasci, não, nasci, não conheço, aí eu, pô, eu fiquei meio assim, tu me tuiu, que eu parei, eu respondo, que é adestrado? Então tá, É, adestrado, com esse cara, quer dizer, o Paquito não era o jogador que, que tinha ali o jeito do futsal, né? É bobagem minha, desculpa, Paquito, depois de 10 anos, depois de 10 anos, te pedi desculpa, mas, são coisas que acontecem, a gente vai tendo a maturidade também, ao longo dos anos, e ninguém sabia, na realidade, eu não sabia, você não sabia, que depois de 10 anos, nós íamos ter uma oportunidade, a gente poder contar uma história, para o povo que acompanha, a Liga Nacional. Bom, eu deixo você à vontade, para fazer os seus agradecimentos, até porque, é um momento importante, para o nosso futsal brasileiro, um momento importante, também para Tubarão, até porque, a gente é franqueado, pela nossa universidade, a equipe da cidade de Tubarão, se busca muito, buscar essa vaga, essa oportunidade, pela vaga da nossa universidade, mas, ela vem fielmente, mantendo esse papel, de dar a oportunidade, a cidade de Tubarão, junto com a nossa arena externa, esse horário, que tem um investimento, de mais de 20 milhões, e a cidade absorve, né, ela também vai ter, a comunicação agora, também do entorno, vai ser melhorado, o espaço, também, para quem vai acompanhar os jogos, e aos poucos, o governo de estado, e o governo municipal, vão adecuando, essa situação, ao longo desses últimos aí, desde 2005, né, quando, subindo a operativa especial, nunca mais saí, depois, a usar de disputar uma liga nacional, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes, a importância, é fundamental, né, as pessoas têm que lembrar, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes, eu tenho certeza, que o clube vai conseguir, bons resultados, na sequência, e, garantir a vaga na segunda fase, tão sonhada, para muitos, eu estou com as minhas datas reservadas, 16 e 13 de setembro, para continuar acompanhando, o Paraná Futsal, além da função que eu exerço no clube, mas, também no rádio, para estar juntos, nesses dois jogos, segunda fase, para você que acompanha, todos os jogos que estão transmissão do Sport TV, temos aqui, parabenizado também a Globosat, pela oportunidade dos horários, já, antecipando também, para os clubes fazerem o seu trabalho, de divulgação, então, né, no dia 8, já sabe, lá na segunda-feira, deve sair já, o deslembramento dos jogos, de acordo com os cruzamentos, então, vai ser fantástico, temos aí, mais uma vez, um trabalho junto com o Sport TV, como foi no jogo aqui, em Cubarão contra o Atlântico, e lá em São Paulo, contra o Corinthians, os dois jogos nossos, que foram televisionados. Primeiramente, agradecer ao pessoal da LNF, pelo espaço, a gente está aqui falando um pouquinho, tudo sabe a nossa cidade, agradecer a você, mais uma vez, agradecer à diretoria do Cubarão, por confiar no nosso trabalho, aos patrocinadores, que são muito importantes, sem eles, é complicada a coisa, já é difícil, imagina-se sem eles. E falar diretamente com o nosso torcedor, que primeiramente, agradecer do fundo do coração, por estar com a gente aí, até agora, o pessoal do Peixe Megral, o pessoal da BGT, que tem nos abraçado, tem nos dado a força necessária, para a gente lutar, e lutar bravamente, e dizer a vocês, que a gente vai continuar, vai continuar, e se Deus quiser, a gente vai conseguir, essa classificação aí, para a gente ir para a próxima fase, e levar de novo, a nossa cidade aí, que eu acho interessantíssimo, a cidade vai passar de novo, a região toda, a região, o pessoal da região também, gosta muito, e a nossa cidade vai estar, de novo aí, se Deus quiser, na telinha aí, o nosso time vai estar, lutando de novo, fazendo bons jogos, lutando naquela arena, e é só mesmo, dizer, deixar meu muito obrigado, a vocês, por tudo que tem feito, pela gente aí, a você, torcedor, torcedor do Bayern Mestre, muito obrigado mesmo. E aquele gol, lá contra o prontinho, dá para repetir? Diz o presidente, que foi por acaso, que bateu no meu pé, eu me assustei, então vamos deixar assim, vamos dizer que foi por acaso, para ele ficar feliz. Tá certo, corneta do capitão, presidente do clube, agradecendo também, ao Nero Andrade, grande paquete, meu amigo, que tive o Brasil, trabalhar com esse férium, em 2009, ô Nerão, um abração, ô meu preparador físico, fomos vice-campeões do Paranaense, grande profissional, muito bom, muito bom, um abraço Nero, obrigado Nero, ao Caio Blas, também que entrou agora há pouco, a Yuri, a nossa fotógrafa, Adolfo Gouraro, parabéns pela entrevista, a Paquete joga muito, lá do Marreco, boa Adolfo, Adolfo, grande profissional, cara, gente finíssima também. Roberto Antanel Ferreira, bom, Rafael Zabotti, verdade, sem querer, tá certo, bom, eu quero agradecer ao Cari, é, do gol, quero agradecer o carinho, era pra fazer meia hora, já passou sete minutos, a gente agradece se deixar, a gente vai, tem outra história pra contar, eu posso até contar uma passagem do Paquete pelo futebol de campo, mas é melhor uma outra oportunidade, quem sabe, na segunda fase. Lembrando, que a segunda fase da Liga Nacional são jogos de ida e volta, sempre, sempre, a princípio, na tabela, marca 16 e 30 de setembro, a fase, a fase, décima, as últimas duas rodadas, inicia na segunda-feira, vai até sábado, na outra sexta-feira, dia 8 de setembro, aí sim, todos os jogos mesmo de horário, 9 da noite, e cada um torcendo pelo seu clube, nós aqui torcemos pelo Tubarão Futsal, respeitando as outras 16 equipes, mas a gente quer estar junto, na segunda fase, entre as 16 melhores, se vai sair fora, para a Pova, se vai sair Concórdia fora, a gente não pode prever, mas a gente vai lutar e trabalhar muito, aqui, por exemplo disso, a diretoria do clube também, junto com os seus parceiros, para que isso possa acontecer, da melhor forma possível. Agradecendo a LNF, a você do nosso Facebook, e a corneta do Juliano Schmidt, lá em Joinville, que foi bonito, mas a gente está aqui, a gente está aqui se organizando, para quem sabe, na próxima, fazer uma imagem melhor, mas acredito que o recado principal foi dado, é na simplicidade, que as coisas grandes acontecem. Um abraço, galera, obrigado pelo carinho, valeu, até a próxima. Valeu, Paquete, um abraço. E aí, Obrigado.